Bom galera, eu estou aqui dentro do stand da SPCine, a SPCine é um edital aqui de São Paulo que financia projetos, eles fazem outras coisas além de games, fazem projetos de audiovisual em geral, eles estão com um projeto que foi específico para a Comic Con, não foi? Foi, foi específico para a Comic Con. É uma competição que eles fizeram, que eles escreveram 80 participantes, sobraram 4, para disputar um financiamento para um projeto aqui, que é um jogo mobile com temática de quadrinhos, não é isso? E aí aqui dentro da Comic Con vai ter a final, que vai ser em domingo, como é que vai sonar essa final? Aliás, desculpa, qual o nome de vocês, gente? Agora que é uma coisa importante. Meu nome é Tomaz, nós estamos com a Reload Studios e a gente está com o Kung Fu Ganja. Meu nome é Rafael, a gente está com a Waba Waba e nós estamos com o Pátria Armada. Ele veio aqui vestido de uniforme do BOP, eu achei até que era uma homenagem a essa instituição maravilhosa, assim, dar uma força aí para os militares, assim. É isso, assim, mas parece que tem uma temática a ver com o jogo que você está fazendo, né? Exatamente, é um Brasil militar mesmo, o quadril. É bom, já joguei o seu jogo, que é o Wasteland's Come F***ing to the Gorgonzilla Strap, mas fala um pouco, fala o seu nome, sua empresa, se você tiver empresa, como é que é? Eu sou o Thiago, eu sou da Geekster Game Studio e estou representando aí o Yuri Moraes com essa incrível HQ dele aí. É isso. Ah, entendi, então é baseado num quadrinho. Ah, todos são baseados em quadrinhos que já... A premissa é essa. A premissa é fazer uma transmídia. Então, vou explicar. A premissa é fazer uma transmídia, como ele disse, que basicamente são todos os quadrinhos nacionais e eles geram um game baseado nisso. É isso, é isso. Agora eu entendi o que está acontecendo aqui. Cada um de vocês já tem uma empresa de jogos aqui? Exatamente. Cada um de nós já somos desenvolvedores, a gente já se conhece de vários rolês aí antigos, né? Pelo menos, acho que cada um aqui deve ter no mínimo uns 2, 3 anos de desenvolvimento formal, né? Fora, desde quando nasceu, quebrava o Nintendinho, ficava tentando fazer alguma coisa, né? Como é que vocês estão ainda, vocês estão tentando sobreviver ainda, né? Nesse mundo aí. Como é que você acha que está o cenário de desenvolvimento de games aqui no Brasil, nesse momento? A gente teve um big esse ano aí que foi sensacional. O nível estava muito alto, a qualidade gráfica, sonora, de jogo mesmo, assim. Eu acho que a gente não tem o que reclamar. Está um momento muito bom para a gente mesmo. E você acha, assim, essa coisa do financiamento do game, já que isso aqui a gente está falando de edital aqui. Você acha, por exemplo, hoje em dia a maior parte do financiamento ainda vem do governo? Existe iniciativa privada para financiar ou é mais difícil? Como é que você acha que está funcionando isso aqui agora? Esse é um ponto interessante que você colocou aqui, ainda vem. Na verdade, ele agora vem, porque antes nunca vinha, né? Essa iniciativa, se você pegar a Ancine e a Spicine, começaram no ano passado. Antes a gente não conseguia sobreviver de outra forma, tanto que a maioria das empresas aqui trabalham outsourcing B2B, né? Fazendo soluções para grandes marcas, a gente nunca aparece ali nos bastidores das ativações. A gente, por exemplo, participou fazendo Olimpíadas no Rio de Janeiro. Só que nunca nosso nome vai aparecer lá, porque tinha mais 500 intermediários no meio do caminho. E no fundo, o cara jogou o nosso jogo, né? O game brasileiro, ele começou com o game advertisement, né? Então a publicidade tinha, estava precisando de jogos para fazer o engajamento do cenário. E aí ele falou assim, vamos fazer um joguinho. E aí começou o pessoal de game a aparecer, né? E agora, assim, a gente tem, como ele falou, o pessoal do governo aí apoiando a gente. Então você acha que esse financiamento realmente já está dando para ver uma diferença, assim, nos jogos que estão sendo feitos, né? É, eu estive na BGS, eu vi, assim, algumas coisas que eu fiquei bastante pressionado lá. É, não, é interessante que agora que eles estão enxergando isso, né? Porque o mundo inteiro já enxergou que vale a pena investir. O mercado de game é maior que Hollywood e o mercado de música juntos, né? E o Brasil ainda não tem nenhum grande hit. Tá para sair. Ainda? Se Deus quiser. Tá ali, ó. Vamos aí. Vamos aí. Acho que tá ali, ó. Será? E vem cá, vou ser sincero com você aqui. Na verdade, aqui, de vocês três, talvez um de vocês, que na verdade são quatro participantes. E o quarto não tá aqui no momento. Mas, enfim, o que acontece com quem perder aqui, vocês pretendem dar continuidade com o jogo, vocês vão começar um outro projeto, vocês pretendem... Porque, assim, esse jogo é... A ideia é quando... Se o jogo for aprovado pelo financiamento é financiar esse jogo especificamente, né? Depois, a continuidade para ele, assim, né? Exato. Mas vocês podem fazer o que quiser também, caso você não passe. Você pode, se quiser... Mais ou menos. A propriedade intelectual é do quadrinista. Então, a gente já tá liberado a mexer com essa propriedade intelectual agora. E caso o jogo morra, né? Caso a gente não passe no jogo, ele que vai falar assim, a gente quer continuar, a gente não quer continuar. Só que aí, como não vai ter investimento do governo, aí teria que sair do bolso de alguém. E aí que vai complicar, né? Então, alguns vão morrer. Acho que isso é meio que... Mas, mesmo assim, é um exercício muito bom, né? Mesmo pra quem não passa, assim, é um exercício ótimo de desenvolvimento, né? Games pra celular, você acha que é uma coisa que... Como é que você vê esse mercado hoje em dia do mobile? Uma das grandes dificuldades do mercado de mobile é você conseguir aparecer nas lojas, tanto da Apple quanto da Android. É uma selva, né? Você conseguir aparecer lá. Hoje em dia, qual é a melhor forma que tem pra aparecer? Pra conseguir... Mesmo você fazendo um jogo bom, você conseguir se destacar nisso. O que você acha que é? Uma coisa desse edital que facilita muito pra desenvolvedor de games é que produzir o jogo e a propriedade intelectual é quase impossível, porque a gente precisa de tempo, né? E uma coisa que vem com o quadrinho é a propriedade intelectual. E aí, esse tipo de coisa ajuda. Por exemplo, a gente já pode começar com uma base de fãs boas. O Google tem algumas iniciativas, que prestigiam desenvolvedores independentes. Tem alguns caminhos, assim, é difícil, realmente. É uma selva, mas é uma selva do tamanho do mundo, assim, né? Você pode achar alguma coisinha em algum lugar, assim. Alguma forma de se destacar ali, né? É, isso na verdade é um problema que eu tava vendo. É o próprio Steam também, que é a plataforma de games, assim. O pessoal fez uma pesquisa que parece que só nesse ano saiu mais jogos no Steam do que desde que ele surgiu até 2005. É que, putz, o mercado mobile hoje entra por... Eu não sei se é por dia ou por semana, agora eu não lembro se o dado. Quem souber, por favor, me ajude. Mas é por base de mil jogos por dia que entra no Steam. Então, tipo, como que você vai competir com isso, sabe? Você tem que ter um marketing bom pra caramba, você tem que ter uma API que já te ajude... API é a propriedade intelectual, que esteja com você. É fazer propaganda, é correr atrás, sabe? Porque senão você não consegue fazer o teu jogo ser o melhor de todos naquele mil. Porque a pessoa não vai nem ver o teu jogo ser lançado. Na verdade, o grande desafio... A gente tem vários desafios. Acredito que a nossa vida de desenvolvedor é como um game também. Nós vamos liberando alguns achievements, né? O primeiro foi o governo ajudar, através de algumas iniciativas, no fomento ao investimento no desenvolvimento. Só que esse recurso vai só pra desenvolvimento, não vai nada pra marketing. E se quando a gente pega todos os hits que houveram no mundo, pelo menos, o mínimo, o mínimo, é gastar cinco vezes em marketing o valor que foi gasto em desenvolvimento. Então, assim, ah, tamo fazendo o primeiro, né? Só que a gente nunca vai conseguir, mesmo com uma base de fãs já, de uma propriedade intelectual, virar um hit ou atingir uma escalabilidade global, sem um investimento pesado em marketing. Isso é uma coisa que ainda é difícil de... É, realmente, isso é uma dificuldade no Brasil, em geral, essa coisa de entender se a necessidade do investimento do marketing que tem... É verdade, isso é uma coisa... A gente tem uns canais que ajudam, né? Que pode... É, eu tô... Gente, muito obrigado aí, boa sorte pra vocês. Que o melhor vença. E sem briga, gente, sem briga. E sem briga, gente, sem briga.